Música Olá meus queridos, eu neste vídeo vou tentar ser o mais curta possível porque eu quero partilhar convosco qual é a promoção deste mês e tanto que acabei a minha corrida e tinha que sentir-me inspirada a partilhar convosco porque é uma ótima oportunidade e não é porque os kits já não tenham o seu valor com o preço que têm mas pronto, se vocês querem entrar agora pode ser uma ótima oportunidade nós temos alguns kits de promoção mas existe um particularmente que eu adoro e foi aquele que eu entrei e esta promoção só houve há um ano atrás quando eu também entrei há um ano mais uns mozinhos, pronto tanto que esta promoção é rara eu depois também vou colocar aqui o valor dos outros kits mas pronto, estou a falar do kit casa que tem os 10 óleos essenciais principais em que nós podemos ficar com o kit farmácia natural em casa então, nesse kit temos o limão que é ótimo para desintoxicar eu costumo sempre colocar na água, todos os dias é ótimo para desintoxicar é antioxidante, alcalino depois temos o peppermint o peppermint é ótimo para tosse quando sentimos assim um comichão na garganta para a febre, para entusiasmo eu hoje por acaso puxo e costumo às vezes colocar para me ajudar com a corrida para ter mais foco, também dá para o estudo para ter mais energia para ter uma performance melhor no meu exercício físico também dá para o sistema digestivo para o maólito, dá para um cheio de coisas como os outros tantos eu nem estou a referir a utilidade de todos depois temos o on guard o on guard é o nosso antibiótico natural que me ajuda quando eu tenho inflamações ainda agora estou a utilizar aqui depois posso referir mais tarde senão o vídeo vai se tornar muito comprido pronto depois temos o melaleuca o melaleuca é ótimo para as aftas para nos ajudar com as aftas com inflamações, com os fungos com piolhos e com o dor de ouvidos também juntamente com outros olhos que constituem este kit depois temos a ver se eu não me esqueço de todos a ver se eu me lembro de todos o diplo o diplo é uma mistura, não é? da terra e é ótimo para nos ajudar com as dores musculares ou quando temos dores por exemplo eu já posso estar a ficar aqui com o meu tendinito só estar a segurar o telemóvel e vou colocar o diplo para me ajudar a desinflamar depois temos o on guard on guard é ótimo para nos ajudar com o sistema imunitário e também para nos fortalecer a nível energético juntamente com o melaleuca para as dores de dentes entre outras coisas depois temos o digest zen digest zen é ótimo para os problemas digestivos para quem tem prisão de ventre para enjus para descongestionar aqui o nosso nariz e logo a seguir lembro-me logo do air o air que é ótimo para a respiração para nos ajudar com os problemas respiratórios vai desinflamar também tudo depois temos o lavanda o lavanda é ótimo para nos acalmar para relaxar para melhorar a nossa comunicação para falarmos o que nos vai no coração para quem tem dificuldade em dormir também pode ser uma boa hipótese e o frankincense o frankincense é o rei dos olhos é aquele que foi entregue ao menino Jesus não foi por acaso porque ele ajuda-nos a ligar à nossa verdade interna se nós temos confusão mental vai-nos ajudar a estar mais em sintonia com essa verdade e a retirar a confusão mental também nos ajuda a rejuvenescer a nossa pele é o que ultrapassa também aqui a nossa membrana cerebral e vai-nos ajudar com o nosso cérebro ele ajuda a relaxar ajuda com imensas coisas como os outros tantos eu nem falei em tudo mas pronto eu estou aqui porque eu senti-me inspirada a falar convosco é o que acontece quando eu faço exercício físico entre outras coisas e aproveito porque isto é algo que não pode ficar só para mim mas para vocês terem a oportunidade de adquirir este kit com esta promoção como eu já disse ele vale todo o valor com o que ele já custa mas pronto já que existe esta promoção podem aproveitar e para também quer ter outro trabalho em que não está feliz no seu trabalho em que é difícil acordar a segunda-feira para começar a trabalhar para quem não está num ambiente que gosta para quem não faz aquilo que gosta e se o natural o ter liberdade e tempo para vocês trabalharem onde vocês quiserem e de ajudar as pessoas e de proporcionarem também às outras pessoas felicidade todos estes benefícios aqui também vos deixo esta oportunidade porque eu estou para chegar a Silver e pronto desejo alguém que me acompanhe eu já tenho pessoas comigo não é? mas estou a convidar-te a dar-te esta oportunidade para teres um part-time ou para mesmo vir a ser o teu trabalho quem sabe? e eu vou chegar a Silver contigo ou sem ti como a do Terra também existe para nos dar esta oportunidade e ela vai crescer mas é que ela vai crescer todos os anos ela cresce cada vez mais e ela vai crescer comigo ou sem mim portanto se desejares esta oportunidade vem falar comigo que eu falo de como é que funciona este negócio sim porque também é um negócio como outro outro qualquer como tu que trabalhas por conta de outro também estás a fazer um serviço e hoje também estou a fazer um serviço e eu sei que estou a ajudar as pessoas portanto meus queridos sim vos deixo este vídeo penso que tenha ficado curto e até ao próximo vídeo mas se gostaram já sabem que coloquem um gosto no vídeo subscrevam o canal para receber mais conteúdo sobre os olhos essenciais e sobre oportunidade de negócio e até ao próximo vídeo mas sempre com muito amor no coração e um grande beijão tchau até ao próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau, tchau.